Bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje é dia de outro unboxing, porém, meus amigos, hoje iremos fazer um unboxing totalmente diferente, fora do convencional, porque além de cinéfilo, eu também sou um grandioso gamer, né? É isso aí, desde que eu me conheço por gente, sempre curti games, né? Peguei a fase do Atari, passei por Mega Drive, aí já foi Super Nintendo, Playstation 1, Playstation 2, até chegar nos dias de hoje, ou seja, sempre fui fiel ao mundo dos games, né? E eu também sempre fui colecionador de jogos também, né? Porque eu acho que o colecionador tem que variar um pouquinho, né? Não só filmes, né? Tem que variar um pouquinho. Eu sempre colecionei também CDs de música, vimis, né? Aí os filmes também, aí passando por action figures também, que eu adoro ter os meus personagens favoritos expostos aqui em casa, né? E também, é claro, a coleção de games, né? Então, eu sou um múltiplo colecionador, né? É muito gostoso esse mundo aí de colecionar várias coisas, né? Não somente uma coisa, né? Várias coisas, realmente, é o que eu gosto de fazer, né? Então, gente, hoje o nosso unboxing é relacionado a um dos games mais esperados, mais aguardados desse ano de 2021. Pra mim, é simplesmente uma das maiores franquias de games de todos os tempos. Sou apaixonado por essa franquia, inclusive, zerei todos até hoje, né? Zerei todos os jogos até hoje, que é simplesmente o lançamento de Resident Evil Village. É, recebi aqui na minha casa hoje esse novo jogaço aí, que eu estarei fazendo um unboxing junto com vocês aqui, tá ok? Mas pra provar pra vocês o quanto que eu sempre curti Resident Evil, Eu vou fazer aí uma recapitulação de tudo que eu possuo aqui dos jogos do Resident Evil, tá bom? Então, vamos recapitular aqui tudo que eu tenho relacionado a Resident Evil, que é pra provar pra vocês que realmente essa franquia, essa marca, sempre esteve presente na minha vida, né? Então, vamos lá, recapitulando as minhas edições aqui de Resident Evil. E vamos voltando lá na área do Playstation 1, que é onde apareceu o primeiro jogo e, consequentemente, é onde eu comecei a ficar apaixonado por essa franquia. Você está vendo aqui em minha mão, simplesmente, o primeiro Resident Evil, gente. Isso, isso daqui foi simplesmente amor à primeira vista, né? Por quê? Porque como eu sempre fui fã de filmes de terror e terror pesado, né? Quando apareceu Resident Evil, foi prato cheio para os fãs de terror, né? Por quê? Tem zumbis, tem monstros, tiros na cabeça, comer gente também, né? Então, simplesmente, Resident Evil, pra quem é fã de gore e pra quem também é fã de filmes de terror, foi simplesmente prato cheio, né? E vocês estão vendo, então, aqui, o primeiro jogo, quando ele apareceu e fez a diferença. Inclusive, quando ele apareceu, gente, como Mortal Kombat, ele sofreu também relacionado à censura, né? É isso aí. Mas, gente, é espetacular esse jogo, sou fã desse primeiro, Então, tá aqui em minha mão o primeiro e memorável Resident Evil. Tá aqui também em minhas mãos o segundo e um dos meus favoritos de toda a franquia, que é o Resident Evil 2, né? Esse segundo é espetacular. Inclusive, você joga com dois personagens, né? Com o Leo e também com a Claire, né? Inclusive, aqui dentro tem dois CDs, né? Um com o Leo e o outro com a Claire, né? Eu não vou abrir mais, porque se eu abrir, como tá meio quebrada a caixinha, né? Que era a fase aí de CDs ainda. Se eu abrir a caixinha, vai cair CD pra todo lado aqui, né? Então, tá aqui o segundo Resident Evil. Está aqui também em minhas mãos o terceiro Resident Evil, né? Que, pra muita gente, é o favorito, né? Porque aqui também apareceu o tal vilão Nemesis, né? Esse vilão aí realmente apareceu pra detonar, pra assustar todo mundo, né? É isso aí. Então, tá aqui também o terceiro Resident Evil. E também esse daqui, que muita gente não lembra, mas eu tenho também, que é o Gun Survivor, né? É isso aí, onde você joga com a pistola, né? Então, tá aqui o Biohazard Gun Survivor. Essa daqui, então, foi a fase do PlayStation 1 relacionado ao Resident Evil. E vamos lá pro PlayStation 2, fase aí que a pirataria estava rolando solta, inclusive. Não reparem, não, que aqui é tudo pirata, viu, gente? Pra variar, tá bom? Vocês estão vendo aqui Resident Evil Code Veronica. Inclusive, muita gente pede um remake dele, né? Eu também adoraria ver um remake aí do Code Veronica, porque é um ótimo jogo, né? Lógico, né? E também está aqui Resident Evil Outbreak. Os dois da fase pirataria do PlayStation 2. E agora, gente, esse daqui pra mim é super especial, viu? É isso aí, porque aqui tem dois jogos em um, dois remakes em um. E um desses remakes é simplesmente um remake lá do primeirão, gente. Lá do primeiro Resident Evil. Inclusive, quando eu joguei ele, eu tive até uma nostalgia que eu voltei nos meus 16 anos, né? Porque foram super fiéis ao primeirão mesmo, gente. Colocaram as mesmas mecânicas, a mesma jogabilidade, os mesmos cenários, só que mais caprichado, é lógico, né? Com os gráficos de hoje, né? E também os mesmos efeitos sonoros e as mesmas músicas. Ou seja, quando você joga esse remake aqui, você simplesmente vai sentir a nostalgia de quando você jogou o primeirão lá do PlayStation 1, né? Sensacional. Super indico Resident Evil Origins Collection. Também está aqui em minhas mãos outro jogaço, que é o Resident Evil Revelations 2, né? Ótimo jogo também. E agora, esse daqui, ele fez a diferença não só pra franquia, quanto também pro mundo dos games, pro mundo dos jogos. Sim, gente. Esse jogo aqui, ele é reverenciado, né? Faturou em prêmios, né? Inclusive, foi aqui que o Resident Evil começou a ficar mais ação, né? Vocês estão vendo aqui o remaster do Resident Evil 4. Sensacional jogo aí, super reverenciado, que faturou em prêmios, considerado aí um dos melhores games de todos os tempos. Agora, esse sim é pura ação, né? Pra mim, eu falo que esse daqui é 90% ação e 10% terror só, né? Vocês estão vendo aqui o Resident Evil 5. Mas, pra mim, gente, se tratando de Resident Evil, seja ação ou seja terror, pra mim, são todos bons, viu? Eu sou fã, realmente, de Resident Evil, né? Então, tá aqui o Resident Evil 5. E agora, esse daqui, que muita gente acha o mais fraquinho, né? Que é o Resident Evil 6, né? Então, tá aqui o Resident Evil 6, que muita gente, realmente, acha o mais fraco da franquia. Agora, esse daqui, gente, vocês sabem, né? Que eu sou fã de terror, né? Ou seja, dificilmente eu fico com medo. Mas esse Resident Evil 7, que é o Biohazard, gente, deu pra mim, realmente, ficar meio estremecido na base, né? Sensacional! Amo esse jogo aqui de paixão. Terror puro mesmo, né? Terror puro. Eu, que não sou fã de primeira pessoa, eu falo que a primeira pessoa desse jogo aqui é super favorável, né? Então, sou fã desse Resident Evil 7. Inclusive, aqui, tem vários clichês aí de filmes de terror, né? De filmes conhecidos de terror, como A Morte do Demônio 2013, Bruxa de Blair, Poltergeist, Massacre da Serra Elétrica, O Iluminado, né? Ou seja, quem é fã de terror, vai ver muita coisa aí de filmes de terror nesse jogo aqui, né? É sensacional, realmente. Faz a diferença, um jogo que realmente dá medo, viu? Resident Evil 7, Biohazard. Agora, esse daqui, gente, esse daqui, eu falo que é uma obra de arte. Isso daqui é colhido para os olhos, inclusive, um dos melhores jogos que eu joguei nos últimos tempos. Esse maravilhoso remake aqui do Resident Evil 2, né? Pra quem é fã de Resident Evil, e pra quem não jogou, ou pra quem não tem, tá perdendo tempo, gente. É obrigatório jogar isso daqui e ter isso daqui, viu? Sensacional remake aí do Resident Evil 2. E agora, um dos mais recentes, né? Que é o Resident Evil 3, né? Que é o remake aí do terceiro, que muita gente achou até inferior ao clássico, né? Mas ele é muito bom também, gente. Ele é muito bom também. Não tem como falar que é ruim, viu? Muita gente já exagera mesmo. Ah, é uma porcaria, é um lixo. De jeito nenhum, gente. É um jogaço. Inclusive, na parte de gráficos, na parte de gráficos, ele é melhor que o remake do Resident Evil 2, viu? Então, outro jogaço. Porém, ele é mais curto que o antigo, né? Mas é claro que eu também dou nota 10, porque eu sou fã de Resident Evil. E esse jogo aqui merece ter na coleção também, que é o remake do Resident Evil 3. E vamos sair um pouquinho dos jogos. Vamos agora lá pra parte cinematográfica, ou seja, a parte que muita gente detesta, muita gente abomina, né? Principalmente os fãs mais hardcore aí dos jogos do Resident Evil, né? Então, vocês estão vendo aqui a franquia cinematográfica de Resident Evil, que é claro que eu concordo que fugiu totalmente fora dos games, né? Mas eu, gente, eu assistindo essa franquia, por um lado, paralelo aos games, eu até que me divirto, viu, gente? Pra mim, até um ótimo entretenimento, com ótimas cenas de ação, né? Ótimos efeitos visuais, mas é claro que eu concordo que realmente saiu super fora aí dos games, né? Começando pela personagem, né? Pela personagem principal, que é a Hélice, né? A Mila Jovovich, que não tem nada a ver com os games, né? Mas eu, por um lado paralelo, me divirto aqui com essa franquia cinematográfica de Resident Evil. Pra quem realmente odeia a franquia cinematográfica, é claro que tem essas animações maravilhosas, gente. Curto muito essas animações, que é Resident Evil, Degeneração, também Resident Evil, Condenação, e o mais novo aí, que é o Resident Evil, A Vingança. Essas animações são espetaculares, que pra quem não viu, super indico ver, porque realmente aqui sim é Resident Evil raiz, tá ok? Bom, gente, agora sim chegou o momento. Vamos lá ao nosso unboxing do novo jogo que foi lançado agora de Resident Evil Village. E aqui está, gente, o tão aguardado pacote vindo da Amazon ou Amazon. Você escolhe o jeito que quer falar, né? E, meus amigos, a partir do momento que eu abrir esse pacote aqui, eu estarei completando ainda mais a minha coleção Resident Evil. Ou seja, outro momento histórico aqui do nosso canal, né? Que eu quero compartilhar com vocês, então, essa grandiosa aquisição, onde eu vou completar ainda mais a minha coleção Resident Evil, uma das franquias que eu mais curti, que eu mais gosto, né? Em toda a vida, né? É isso aí, em toda a vida, sempre sempre presente aí na minha vida, né? Então vamos abrindo aqui já, né? Já estou com a tesourinha, lógico, né? Como sempre, quer dizer, como a maioria das vezes, né? Com o plástico bolha, né? Esse está mais fácil para tirar, lógico, né? Então vamos desenrolando aqui o plástico bolha. Vamos lá, gente! Bom, gente, eu dei uma cortadinha aí no vídeo, porque a hora que eu estava desenrolando o plástico bolha, eu vi depois que estava muito preso, né? Que o estojo estava muito preso aí no plástico bolha, então eu cortei para já tirar, para não perder muito tempo. Então está aqui para vocês, meus amigos, o tão esperado Resident Evil Village. Olha que maravilha, que beleza isso daqui. Não vejo a hora de jogar, né? Inclusive, vocês estão vendo que eu comprei realmente essa edição do PlayStation 5, hein? É isso aí, eu quero sentir realmente os gráficos potentes aí do PlayStation 5, né? Inclusive, esse é o primeiro jogo que eu estou comprando aí do PlayStation 5, né? Eu comprei o PS5 em janeiro, né? Em janeiro aí desse ano, e até agora não havia comprado nenhum jogo do PlayStation 5. Então está aqui para estrear o primeiro jogo do PlayStation 5. É claro que eu ia começar com essa grandiosa franquia que eu amo, que é do Resident Evil, né? E vocês estão vendo aqui, Resident Evil Village, né? Vamos cortar aqui, eu quero mostrar a mídia também, né? Lógico, né? Não custa nada. Já estamos com a mão na massa, então vamos fazer o pão, né? É isso aí. Tirando aqui, então, o plástico e tal. Vamos ver a mídia, então, do Resident Evil Village, né? Aqui, gente, aqui está, então, né? A mídia. Deixa eu ver esse... Ah, tá. Ah, tá, legal. Tem também o código aí para ter acesso ao jogo, né? Ah, legal. Então, gente, está aqui, então, essa grandiosa aquisição. Não preciso mostrar nada do jogo lá na TV, porque hoje em dia está cheio de gameplays, né? Os gamers aí estão fazendo muito gameplays aí do Resident Evil Village, né? Então, basta simplesmente vocês procurarem que vão achar muita coisa aí, muito gameplays, inclusive um menu, tudo e tal, né? Do Resident Evil Village, que eu não preciso mostrar nada na TV para vocês, né? Realmente, o que eu queria era compartilhar com vocês esse grandioso momento, né? Aqui no meu canal, de estar recebendo o novo jogo aí, o novo game do Resident Evil, né? Meus amigos, desejam para mim boa sorte, porque hoje mesmo eu vou começar, né? Eu vou começar aqui a minha jogatina, né? Então, me desejam boa sorte, porque eu preciso zerar também esse grandioso jogo aqui, que muito tempo estava esperando, né? Quando foi anunciado aí o novo jogo do Resident Evil, né? Eu já fiquei contando uns meses aí para ser lançado, né? Então, agora é simplesmente colocar a mão no controle e zerar essa maravilha aqui, né? Então, meus amigos, obrigado mais uma vez por estarem comigo, né? Até o próximo vídeo, até lá, um forte abraço, tchau, tchau, meus amigos!